Música E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu trago a vocês mais algumas informações oficiais relacionadas ao PES 2022 galera Porque nós iremos analisar uma entrevista dada por um produtor da Konami Ao ser questionado sobre o desenvolvimento e a produção do PES 2022 Ele liberou-se algumas informações muito interessantes, ok galera? Então vamos analisar todas essas informações que por ter sido disponibilizada através de um próprio desenvolvedor do game Já podemos considerar como oficiais, ok galera? Então lembrando, antes do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação que será disponibilizada nos próximos dias relacionados ao PES 2021 e também sobre PES 2022 Tranquilo? Então se inscreve aqui, ativa o sininho e vamos sem perder tempo galera, vamos para o vídeo Bom galera, como vocês bem viram, hoje nós iremos falar sobre uma entrevista dada pelo produtor de PES Manorito Zoden, que ele deu uma informação bem interessante Ele foi questionado sobre muitas coisas quanto ao PES 2021, PES 2022, sobre sua carreira como produtor Então se vocês quiserem ver a entrevista completa, dá uma olhada aqui no primeiro link na descrição Que eu vou deixar aqui a fonte oficial dessa informação e lá vocês poderão sim ter acesso a entrevista completa Porque hoje aqui no vídeo nós só iremos dar mais ênfase aos trechos mencionados quanto ao PES 2022 Porque eles liberaram, ele liberou na verdade, algumas informações bem interessantes, galera Que pode ser sendo interesse de todos vocês, que eu curti pra caramba Porque até então são coisas que não foram mencionadas por outras pessoas, por outros desenvolvedores Que também estão trabalhando diretamente na produção do game, né galera? Por isso que eu achei legal, porque basicamente ele diz quais são os impactos que teremos dentro do game Com a inclusão desse novo motor gráfico, que ainda é do desconhecimento de muitos, inclusive de nós, né galera? Porque como vocês sabem, muito pouco a Konami costuma falar, comunicar à comunidade Sobre as melhorias que devem chegar com muito tempo de antecedência Por isso que é de extrema importância nós darmos uma grande ênfase para essa entrevista Porque é uma das únicas coisas que temos de oficial, falando no sentido de melhorias, de mudanças, de impactos Que o game deve sofrer com a inclusão desse novo motor gráfico E sim, galera, vamos levar em consideração primeiro a pergunta que foi executada Porque eles falaram um pouquinho sobre o PES 2022, né galera? E a pergunta questionada pelo repórter foi a seguinte Em relação ao PES 2022, um vídeo de demonstração da obra lançado O logotipo da Unreal Engine também aparece no vídeo como Desenvolvimento de um novo motor de jogo de futebol O Unreal Engine 5 também é um tema quente porque é para máquinas da próxima geração Mas que tipo de mecanismo será? Basicamente ele diz, né galera, sobre Unreal Engine 5 O que será colocado nos games, nos consoles da nova geração Como o Playstation 5 e o Xbox Series X Então ele diz, basicamente, quais impactos, quais mudanças devem acontecer com esse novo motor gráfico O que deve mudar em relação a Fox Engine, né galera? E basicamente, a resposta dele foi a seguinte Como mencionado acima, que são nas perguntas anteriores O novo motor irá melhorar a qualidade de todos os elementos gerais do jogo Então basicamente tudo deve sofrer ajuste Tudo que se diz em relação a gameplay Deve sofrer algum ajuste com esse novo motor gráfico, né galera? Tudo, tudo mesmo Como o próprio modelo do jogador E isso já é um ponto que deve ser muito levado em consideração, né galera? Porque o modelo do jogador, principalmente do seu corpo É muito, muito grotesco Não é grotesco, galera, mas se for levado dessa mesma forma Para os consoles de próxima geração Vai sim ficar muito atepassado Vai ficar ultrapassado E no que ele diz o modelo do jogador Ele fala no geral Tanto indo de faces, de cabelos De uniformes, do corpo, do molde do corpo do jogador Então tudo deve sofrer ajuste Isso é muito legal Porque na minha opinião O corpo dos jogadores Os jogadores no geral São um dos pontos que mais merecem ajustes Tanto nos seus cabelos Que tem muitas poucas movimentações Muito pouco realismo As suas expressões faciais Que inclusive nós falamos sobre isso no vídeo passado As expressões faciais dos jogadores no PS 2021 São grotescas É claro, também a textura de face Os jogadores também seriam muito bem-vindos Uma grande melhoria Também como os seus uniformes E até os moldes do seu corpo Que às vezes também deixam um pouco a pecar Não é muito realista Os jogadores tem um molde um pouco gordo Às vezes alguns são muito fortes E nenhum está assim aproximado da realidade Aproximado do seu corpo da realidade A não ser os que são escaneados Como o próprio Messi O Messi é muito parecido Mas outros jogadores muito não Muito pouco parecem com seus moldes Com seus corpos da vida real E tudo isso deve sofrer ajuste Então já é um ponto bem positivo Outro ponto mencionado também Que deve sofrer uma grande melhoria São no sentido de animações Animações são o que? São as quedas dos jogadores São aquelas animações de chute São as animações de defesa do goleiro São aquelas cutscenes Que costumam ocorrer Tanto na gameplay Tanto quando vocês estão jogando a partida Quanto também nas apresentações Da Master League Do Ruma Estrelato Então tudo isso também Deve sofrer ajustes Galera Isso eu achei também bem interessante Porque as animações Devem só ocorrer em tempo real Que é o que eu peço há anos Já no PES Como é atualmente no FIFA Animações De um jogador posicionando a bola Para cobrar a falta Posicionando a bola Para cobrar o tiro de meta Para cobrar o escanteio Também o jogador ir não pegar a bola Para cobrar o lateral Substituições também em tempo real E não aquelas animações soltas No decorrer da partida Né galera Então isso tudo Seria sempre muito bem vindo Animações em tempo real É o que eu sempre peço Para a Konami Que daria um realismo Uma atmosfera maior A partida E parece-se que esse ano Eles estão vendo a esse ponto Com carinho E deve-se enxergar Que para muitas pessoas Apesar de serem besteira Na minha opinião Vai aumentar ainda mais A riqueza de detalhes Que temos presentes Na gameplay do PES Né galera Se eles melhorarem as animações No geral E o PES sim Irá ganhar muito com isso Não só o PES Mas também nós consumidores Que gastamos todo ano Nosso suado dinheirinho com ele Outro ponto também Que ele diz Com ênfase Que querá sofrer ajustes Galera Se diz em relação A expressão física Do jogador A expressão física Não se diz em relação A expressão facial também Não só facial Mas também de todo O seu físico De todo o seu corpo Então todas as expressões Serão mais realistas E como eu falo para vocês Como eu acabei de mencionar As expressões faciais Merecem muito ajustes E devem sim sofrer Um grave ajuste Na próxima geração Porque é muito Mano Os fãs Principalmente os fifeiros Tiram muito Com as expressões faciais Do PES Fazem memes Tiram screenshots Tiram prints Das expressões faciais Grotescas Que ocorrem no jogo Fazem memes Rodam a internet Isso é nem um pouco positivo Para a imagem do game E quem está pensando em comprar Já vai dar uma olhada Nesses memes Já vai pensar duas vezes Antes de fazer isso Né galera Então sim As expressões faciais Apesar de ser algo Que na gameplay em si Vocês não conseguem perceber Com muita clareza Quando vocês estão jogando Naquela câmera aérea É sempre muito interessante A Konami dar uma atenção Maior nesse ponto E já pelo que vimos No vídeo passado Se você não viu Dá uma olhada Num card aí acima Esse é o grande Forte É o grande ponto forte Da Unreal Engine Né galera Que são as expressões faciais Dos players Dos jogadores Que jogam na partida Ou até dos personagens Do game Então isso tudo é bem legal Também E eu tenho certeza Que a Konami vai conseguir Brincar um pouco mais Com isso Vai conseguir melhorar Ainda mais as expressões faciais Variar as expressões faciais Tudo isso é claro Mantendo o grande grau De realismo Que nós já estamos Acostumados com a franquia Pro Evolution Soccer Outro ponto também Né galera Se diz em relação Aos gráficos E o som também Né galera Em relação aos gráficos Basicamente é claro Em relação aos gráficos Podemos esperar As iluminações mais realistas Eu capturei uma imagem Bem legal Que eu achei no Twitter Que vocês estão vendo aí na tela Como é o Emirates Stadium Que é o estádio do Arsenal Com e sem o Ray Tracing Né galera Que o Ray Tracing É um ponto sim Que será muito explorado Pela Konami Na próxima geração de consoles Que é um Mano É um mecanismo Que quem não sabe É uma ferramenta Que melhora a iluminação Do jogo no geral Tanto de dia Com a iluminação do sol Com a luz do sol Tanto de noite também Com as iluminações Do refletores do estádio Então tudo sim Deve melhorar Né galera É claro Que quando ele se diz gráfico Não diz só em relação As iluminações Mas o gráfico no geral Tanto indo de estádio De campo Dos próprios jogadores Da bola Do gramado Então tudo É claro Irá sofrer ajustes E ajustes positivos Poderiam ser Tanto ajustes para o bem Quanto para o mal Mas eu acredito sim Que seremos Todos os ajustes Que acontecerão Serão sim Para melhorar a experiência Do player no geral E tudo que deve ser modificado Deve ser sim Para melhor É claro Que tem ponto Que é difícil melhorar Porque tem coisa Que no PES É muito realista Mas tenho certeza Que a Konami irá fazer o possível Para deixar ainda Tudo mais realista possível E por último Né galera Esse diz em relação Ao som E também ao controle Né galera Como o controle Como vocês sabem Da nova geração de consoles Os controles Eles tentam Retratar na sua mão Com que você sinta Tudo que aconteça Na gameplay Né galera Vocês conseguem sentir O chute do jogador Vocês conseguem sentir O jogador tocando a bola O goleiro defendendo Tudo com Leves impactos Leves vibrações Que acontecem no controle Então eles irão Explorar bastante Isso também Então vocês devem sentir A gameplay Quando vocês estiverem Com o controle na mão Coisa que muito pouco acontece No PES Só quando a bola bate Na trave mesmo Que o controle Dá uma leve vibrada Mas no geral Nada acontece Né galera Então parece que eles vão Explorar bastante isso Os controles do game Tudo deve vibrar Quando o jogador Dá um chute forte Quando dá uma entrada forte Um carrinho O controle deve dar Uma leve vibrada também Para vocês sentirem Todas as sensações Que acontecem na partida E o som também É claro Eles irão dar Uma maior atmosfera No game Tanto melhoras Na narração Dos narradores Quanto também Na torcida É isso que eu acho Que a Gona Mirage Explorar bastante Que é muito criticado As torcidas do game Né galera É muito criticado Porque não passam Muito realismo Só tem o grito De canto da torcida E de gol Né galera Então muito pouco Eles passam A emoção A emoção da partida Vamos supor Vocês estão Aos 90 minutos Buscando empate Muito pouco Ouvem o apoio Da torcida Apoiando Para vocês conseguirem Empatar Então sim Isso parece também Que será um ponto Bem explorado por eles E isso já ganha pontos Muito positivos Comigo Com vocês também Né galera Que todos esses pontos Que ele citou Nessa entrevista Na minha opinião São os que mais Merecem ajustes Né galera São os que mais Merecem ajustes Que mais estão Precisando Uma modificação Não uma modificação Mas uma melhoria Né galera Além disso também Ele cita modos Como Master League E My Club Que também serão Desenvolvidos Ou renovados De acordo E isso pretendo Trazerem um vídeo futuro Para nós falarmos Exclusivamente sobre isso Mas ele também cita Que esses modos de jogo Também devem sofrer Ajustes É claro que Para melhoras Né galera Deve sofrer melhorias E ele não diz nada Sobre Roma Estrelados Então aí fica A minha preocupação Futuramente eu irei trazer Um vídeo para conversar Com vocês Exclusivamente sobre isso No vídeo de hoje Nós falamos sobre Gameplay no geral Né galera Que como vocês viram Já foram quase 10 minutos Para falar sobre essas melhorias Que estão reservadas Para o game Então por isso Que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Lembrando Se puder tirar o seu like Aqui galera Também se inscrever Aqui no canal Para não perder As próximas informações Que eu entraria Futuramente relacionadas Ao PES 2022 Você também irá conferir aqui Eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima E falou Tchau Tchau